Uma renovação, acredito, viu, João Magalhães, é histórica. Acho que nunca houve uma renovação tão grande. Mais da metade. Mais da metade dos vereadores. Vamos aqui então para a primeira cartela. Os novos vereadores. Os vereadores de Terezina. Deixa eu tirar bem aqui. Então tá aí, os vereadores de Terezina. É, essa nossa lista aí por ordem de votação. Eduardo Dragalana, do PSD, o mais votado. Inclusive surpreendendo aí todas as projeções. Mais de 9 mil votos. Uma votação de doutor Pessoa para a prefeita e eles devem para o vereador. Bruno Vilarinho, do PRD. Enzo Samuel, do PDT. Daniel Carvalho, do MDB. Juca Alves, PRD. Ron Kalim, do PRD. Ana Fidelis, do Republicanos. Joaquim do Arroz, PT. Fernanda Gomes, Solidariedade. Gustavo de Carvalho, PT. Venâncio, PT. Deolindo Moura, PT. Carlos Ribeiro, PDT. Uma das surpresas dessa eleição, eu diria. Sim. Uma votação, inclusive, desbancando vereadores de mandato, como o Evandro Itch. Zé Neto, do MDB, também uma das surpresas. Candidato de Georgiano Neto. De Georgiano Neto. Mostrando força. Sim, a informação que a gente tem dos bastidores era de que Zé Neto seria eleito, a qualquer custo, vereador de Teresina e foi o que acabou realmente ocorrendo, desbancando, inclusive, na votação, nomes que eram, obviamente, mais conhecidos, como o da própria vereadora eleita, Lucis Soares e Luiz Lobão. Zé Nito. Zé Nito. Então, realmente... Terezinha Medeiros. Terezinha Medeiros. Então, Zé Neto, no caso, teve uma votação que surpreendeu e conquistou a cadeira. E seguindo com os eleitos, Valdemir Vigino, do PRD, vereador reeleito. Ismael Silva, progressistas, o mais votado no progressistas, Ismael. Sim. Teve uma boa votação. Eusmila Calisto, do PT. Petrus Evelyn, jornalista Petrus Evelyn, do progressistas também. A gente pode dizer que é o primeiro eleito no Piauí pelas redes sociais, né? É alguém que, de fato, chega na Câmara por um trabalho de visibilidade conquistado nas redes sociais. O Petrus, inclusive, fez a sua campanha focada bastante nas redes sociais. Tem uma página aí com mais de 100 mil seguidores e está eleito vereador de Terezinha. James Guerra, do Avante, conseguiu o James Guerra, viu? Depois de duas tentativas frustradas. Eu acho, até vou considerar que é uma justiça que foi feita, porque o delegado James Guerra chegou a ter votações expressivas. Mais de cinco votos e não se elegeu. Exatamente. Eu acho que ontem o tempo corrigiu ali uma injustiça do ponto de vista da votação expressiva. James Guerra chega à Câmara Municipal de Terezinha. João Pereira, do PT, também uma das surpresas. Surpreendeu, né? Para quem não conhece, João Pereira é um nome muito ligado ao ex-deputado Assis Carvalho. Essa amizade ele, obviamente, levou também para o deputado Francisco Costa. É um nome que, dentro do PT, é muito respeitado, mas se tinha muitas dúvidas em relação à sua campanha eleitoral. Mas ontem, realmente, ele surpreendeu na votação nomes como o próprio Dudu e outros bem mais conhecidos. Vereadores de mandato, como Poliana Rocha. A Poliana Rocha, exatamente. E outros nomes, né? Neto do Angelinho também estava na federação, não foi eleito. João Pereira conseguiu surpreender. No PL, Luiz André, o vereador Luiz André reeleito. O PL elegeu apenas... Venceu a queda de braço com Leonardo Eulálio, né? Que ficou de fora. Samuel Alecardo, União Brasil, né? Filho do vice-prefeito. É o mais jovem que vai tomar posse, 21 anos de idade, vai ser o vereador mais jovem de Terezinha. E nas projeções, e o João chama a sua atenção, porque sempre colocavam o Samuel Alencar como o mais votado, né? É. Mas é bom lembrar que o deputado Jeová, o vice-prefeito eleito Jeová... Tinha duas candidaturas. Ele tinha duas candidaturas, né? A sua esposa, Tanandra Sarapatinhas, inclusive, não foi eleita. Inclusive, a bancada de defesa dos animais não elegeu. Eram três ou quatro protetores de animais na campanha. Nenhum conseguiu a eleição. E na sequência, Dudu, é de Huberto Bois, Dudu do PT, foi o último nome da federação ali a entrar, né? Dudu vai pro seu local de origem, né? Que é a oposição. É, o vereador Dudu, que nos últimos anos aí, nas gestões de Firmino Filho, teve um destaque, né? Por ser liderar a oposição, né? E vai voltar. Vai. Ninguém se perde no caminho de volta. Acho que o vereador Dudu, certamente, vai ser um... Provavelmente, pelo perfil, Natal, é a minha aposta, Douglas e Magela. Eu acho que o vereador Dudu vai ser o nome que, de fato, vai fazer oposição a Silvio Mendes, pelo perfil que ele tem. Bom, na sequência, Zé Filho, do PSD, retorna à Câmara Municipal, agora na condição de titular, assumiu já como suplente na legislatura passada, agora retorna como titular. Ficou de fora o Vinícius Ferreira, né? Ficou de fora o Vinícius Ferreira. O PSD era o articulador da chapa, errou o cálculo. Lucie Soares, MDB, ex-deputada, ex-primeira-dama. Aloysio Sampaio, progressistas, é o terceiro vereador e do progressistas. E aí nós temos três surpresas, né? Eu diria três surpresas e nomes novos. Fernando Lima, do PDT, mais um nome do PDT. O PDT fez três vereadores. Sim, venceu aí o Fernando Lima, venceu o Evandro Ige, venceu o Júnior Macedo, venceu nomes que fizeram uma pré-campanha ali, uma campanha de muito volume, na reta final, Fernando Lima acabou ficando com a vaga, um trabalho aí que consolidou a sua vitória. Carpejane Gomes, do Podemos. Liderança comunitária que alça. Liderança da região da Cacimba Velha, se não me engano, Pedra Moria. E essa zona rural ali, zona leste, muito forte também na zona norte. E o Podemos surpreendeu, né? Muita gente não acreditava que o Podemos atingiria o quociente eleitoral para conquistar uma vaga e o Podemos conseguiu, né? A chapa formada pelo Podemos elegeu uma cadeira na Câmara Municipal. E, para finalizar, Tatiana Medeiros, do PSB, que foi a vereadora eleita, com a menor votação, né? Cerca de 2.900 votos. Sim, 2.900 votos, o PSB elegeu uma cadeira e a vereadora agora, a vereadora eleita, a Tatiana Medeiros, advogada, que a gente entrevistou aqui nos últimos dias já das entrevistas, esteve aqui e realmente se consolidou como o principal nome do partido lá do PSB. É uma advogada que atua muito nessa área social, na zona norte de Terezinha e desde o início da apuração liderou a votação do PSB. Foi o nome eleito pelo partido para a vaga na Câmara Municipal. Nós temos aqui o levantamento, então, da distribuição de cadeiras por partido, né? PT, sete vereadores, PRD, a segunda maior bancada com quatro vereadores, MDB e PDT e progressistas, três vereadores cada, PSD, dois vereadores. E aí nós temos PSB, União Brasil, Republicano, Solidariedade, Avante, Podemos e PL, cada um desses partidos com um vereador. Essa é a nova distribuição das cadeiras no Legislativo Municipal. E quem vai ser o presidente da Câmara, Natan? Ah, tem ideia disso agora. É o começo, né? É a nova preocupação agora. Eu tenho uma aposta. Diga lá. Não, na verdade não é uma aposta. Não, não é uma informação de bastidores. É de que o atual presidente, Enzo Samuel, continua sendo mais cotado para ser o presidente na próxima legislatura. É assunto para, obviamente, as próximas semanas, mas quando passa uma eleição a gente pensa na outra e a próxima a gente vai ter aí a presidência da Câmara, a eleição para a presidente da PPM. João, eu sei que... Vocês chegaram a... Não, só para concluir, eu sei que ontem mesmo os vereadores eleitos já estavam em campo discutindo a composição da mesa de diretores. Se duvidar, já tem até grupo de WhatsApp com os vereadores da próxima legislatura já. Já tem gente pedindo voto para a presidência da Câmara Municipal. A turma não perde tempo, viu? Então, com certeza, nos próximos dias nós vamos acompanhar já muito sobre essa articulação. Mais belo. E só para fazer outra pergunta difícil para o Natan, eu queria saber desses vereadores do PT, sete eleitos, Natan, quem é que vai ficar na oposição? O Dudu, né? Eu acho que o único que nós podemos garantir aqui, que estará na oposição, é o vereador Dudu, né? Mas nós temos nomes aí... Deolinda e João Pereira também. É, Deolinda e João Pereira também. Mas nós temos neopetistas, né? São pessoas que estão na chapa do PT por uma questão de... Conveniência. Conveniência eleitoral. Circunstancial. É, circunstância, né? Que podem ter esse espaço aberto para dialogar com o prefeito eleito Silvio Mendes, né? Mas vamos aguardar.